Hoje tem forró Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra torar Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra dançar A loura, a morenia, a rua A morenia, a loura, a morenia, a rua A loura, a morenia, a rua A loura, a loura, a loura Vai descendo, vai Vai descendo, vai A loura, a loura, a loura A loura, a loura Vai descendo, vai Bone e faixa, bebê, bone e faixa, menino Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e raparim até o dia raiar Ô chama, chama, chama que elas vêm Tocam forró, bota elas pra atorar Ô chama, chama elas que elas vêm Tocam forró, bota elas pra atorar A loura morena e a rui Vai descendo, vai, vai descendo A loura morena e a rui Vai descendo, vai, vai descendo A loura morena e a loura Vai descendo, vai, vai descendo, vai Bona e faixa, bebê, bona e faixa, menino Bona e faixa, bebê, bona e faixa, menino Bona e faixa, bebê, bona e faixa, menino Bona e faixa, bebê, bona e faixa, menino